Foi na BR-280, próximo do perímetro urbano de Barracão, na região de fronteira. Esse carro, com placas de Santo Antônio do Sudoeste, saiu da pista e capotou. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor, de 50 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Dionísio Serqueira. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para controlar o trânsito e liberar a pista após a retirada do carro. As causas do acidente não foram informadas.